Oi, eu sou o Bedu, você que acompanha a Redilize há bastante tempo, mais precisamente no dia 20 de agosto de 2018, deve se lembrar que a gente lançou na época os sistemas, os primeiros sistemas do Brasil, na época os sistemas de médias e de altas espessuras. Naquela época a gente simplesmente teve uma avalanche de pessoas que mandavam pra gente vídeos da galera fazendo as famosas River Tables, tava bem no início desse universo aí realmente, e as mesas resinadas né, que a galera jogava um monte de resina de uma vez, jogava ali e meu, todo mundo se perguntava como que tá fazendo isso, como que a resina não trincou, como que não esquentou, como que deu certo uma aplicação dessa, eu fui tentar fazer isso daqui com a resina que eu tinha e simplesmente esquentou, saiu fumaça, trincou, e aí foi então que a gente desenvolveu e lançou ali a resina 4231 e a resina 4230, 4231 de médias e espessuras e a 4230 de altas espessuras. E aí você acha que a gente parou por aí né, que a gente lançou esses dois sistemas e depois nunca mais mexemos nisso, muito engano seu se você pensa dessa forma, você não tem ideia do por trás né, dos bastidores aqui realmente da Red Lease e como é incrível o tanto de trabalho que tem por trás né, em melhorias de formulações, em novas formulações, novos produtos, novos lançamentos, novas distribuições, o trabalho ele é constante por trás aqui né, então não é a toa que em 2022 foi o recorde de novos lançamentos, eu até vou listar aqui alguns deles pra vocês. Resifast, resina de curu V, eco resina né, a eco krill, resina epóxi plus 8000 pra altas espessuras, que é essa que a gente vai falar hoje, resina R3D pra impressão 3D, mais de 80 moldes de silicone, modelos de moldes de silicone, mais de 20 modelos de pigmentos glitter especiais pra resina, óleo mineral red oil, massa pra modelar plastilina profissional e muito, muito, muito mais. E como eu comentei, hoje nós vamos falar da resina epóxi plus 8000 pra altas espessuras. E aí obviamente a pergunta que já vem é, qual que é a diferença do sistema que vocês ainda tem, que é a resina 4230, para esse novo sistema né, resina epóxi 8000 para altas espessuras, ambos são de altas espessuras, então qual que é realmente a diferença entre os dois? Bom, hoje eu vou apresentar pra vocês alguns escudos de laboratório que nós fizemos, a fim de realmente fazer um comparativo entre os dois sistemas e entender quais são as principais diferenças entre eles. Mas antes é importante você entender que o que faz um sistema ser diferente do outro nesse sentido é a sua reatividade, o que faz ele ser baixa, média ou alta espessura é a sua reatividade. Uma resina de baixa reatividade te permite teoricamente fazer altas espessuras e uma resina de alta reatividade te permite fazer uma espessura baixa, entendeu? Então quanto mais esquenta, menor é a espessura que você pode fazer. Quanto menos ela esquenta, maior é a espessura que você pode fazer, entendeu? Claro que a espessura que você vai aplicar em determinado projeto vai variar em função de outras coisas também. O volume de sistema ali aplicado de uma vez, temperatura do ambiente, temperatura do molde que você está utilizando, temperatura das espátulas que você está usando, dos copos que você está usando, temperatura de onde a resina estava estocada antes de você aplicar e por aí vai. Então gente, a única forma que a gente tem para realmente comparar dois sistemas é colocando ele em laboratório. Porque daí você consegue combinar as coisas e fazer exatamente a mesma aplicação e aí sim você consegue medir. Justamente por conta disso, não dá para a gente fazer um comparativo de um sistema eu aplicando no sul e no nordeste brasileiro, por exemplo, eles vão se comportar de formas completamente diferentes, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui o estudo laboratorial que nós fizemos para vocês. Então nós temos aqui o estudo, né? Então vejam que nós temos uma temperatura controlada, uma umidade conhecida, um tempo de aplicação controlado conhecido ali e é assim a gente consegue fazer o comparativo. Então esse teste aqui, essa análise que nós fizemos, nós tínhamos uma temperatura do laboratório de 26.7 graus, tá? Umidade do laboratório, né? Em porcentagem, nós fizemos de forma proposital uma umidade um pouco excessiva, um pouco elevada para ver como que ia ser o acabamento superficial da peça e nós fizemos aqui uma massa, como vocês estão vendo, da resina 4230 com endurecedor seguindo a proporção estequiométrica completamente correta, tá? Então aqui, 1,2 kg da resina e o endurecedor correspondente da sua resina, né? A gente tem o sistema resina 8000 e o endurecedor 2300 e o sistema resina 4230 e o endurecedor 6820. Aqui a gente tem a parte do procedimento experimental. Se você quiser pausar o vídeo, dá uma lida, tá? Mas basicamente é como foi feito. Nós temos aqui 4,5 cm de altura e uma homogeneização, né? Um volume ali de resina e endurecedor aplicado, uma homogeneização de 5 minutos mostrando ali qual foi a forma que utilizou, né? Esse tipo de espátula, tem tudo bonitinho aqui caso você queira dar uma olhada. E nós temos aqui também o tipo de ferramenta que nós utilizamos, o tipo de máquina que foi utilizada. É muito importante você também entender que quando você faz uma análise, ela precisa ser, como eu comentei, exatamente igual, lado a lado. Isso é uma forma científica de você analisar um sistema epóxi. Então veja que esse medidor aqui de temperatura, ele tá exatamente no centro do recipiente aqui. Porque, por exemplo, se tivesse um pouquinho mais pro lado aqui, por exemplo, provavelmente daria uma diferença de calor. Então no meio ali a gente tem a concentração certinha. Ficou exatamente no meio do 4,230 e exatamente no meio da resina 8000, tá? E rapidamente aqui falando também dos resultados, né? Nós temos aqui, como eu comentei pra vocês, a diferença de um sistema de altas espessuras pra um sistema de baixa espessura é a sua reatividade. Então nós temos dois sistemas de altas espessuras aqui sendo comparados, tá? Nós temos a resina 8000, que atingiu um pico de 67.4 e um pico da resina 4,230 de 88.4, né? Vejam que isso é muito importante a gente entender. Esse gráfico, ele é muito importante pra gente ver como a resina se comporta. Vejam que a 4,230, ela vem curando. Do nada, ela dá um pico e desce de uma vez. A 8000, não. A 8000, ela é muito mais linear. Veja que ela vem subindo aos pouquinhos e depois ela dá um pico e também cai de forma mais linear, né? Isso é muito importante pra gente ter uma qualidade superficial melhor na sua aplicação, né? Então vejam que ela é bem menos reativa. Segundo os testes que a gente fez, né? Ela chega de 20% até 36% menos reativa. Mas é importante frisar também que essa de... A gente colocou aqui, como eu comentei pra você, temperatura do laboratório 26 graus, 26,7. Outros testes que nós fizemos, de 25 graus, por exemplo, no ambiente, essa mudança de pico exotérmico ficou muito diferente, muito diferente. Então a temperatura do ambiente influencia demais, demais. Isso aqui é uma base, né? A gente tem uma base onde a gente parte dela. Seguindo essa base, a gente vai depois pro... A gente leva essas informações e tenta criar um paralelo com o nosso ambiente. Então se você tá no Nordeste, por exemplo, que é muito mais calor, você provavelmente vai ter um pico exotérmico maior que esse, né? No Nordeste, 27 graus é tipo frio, né? Então o pico exotérmico vai ser no mínimo esse. Já no Sul, provavelmente vai ser um pouco mais baixo, porque o 27 graus no Sul é muito calor, né? Então vejam que a gente tem uma análise seguindo as condições destacadas aqui, condições conhecidas e controladas, né? Então vejam aqui também a resina 8000 demorou muito mais pra chegar no seu pico, né? Vejam que ela demorou quase o dobro, mais do que o dobro, na verdade, pra chegar no seu pico exotérmico. Então você acaba tendo muito mais tempo pra trabalhar também, tá? Quando a gente fala assim, ah, essa resina é 3 centímetros, essa resina é 5 centímetros, isso é mais ou menos uma média, tá? Mas em muitos casos dá pra você fazer mais, em muitos casos dá pra você fazer menos, né? Então é muito variável isso, tá? Então falando de uma forma geral aqui, quando a gente analisa o pico exotérmico, tá gente? A resina 4230, a gente recomenda fazer em torno de 3 centímetros, e a 8000 você fazer em torno de 5 centímetros na aplicação. Muitas vezes dá pra fazer 5 centímetros na 4230? Dá. Muitas vezes dá pra fazer 3 centímetros na 8000 e vai curar de boa? Dá também. Então é muito uma análise que você tem que fazer de tudo, tá? Se tiver muito complexo, se você não tiver conseguindo entender, coloca aqui nos comentários, manda sua dúvida que a gente tenta explicar pra você certinho, tá? Temos aqui um comparativo de acabamento também. A 8000 ela representou, ela apresenta um acabamento superficial melhor. Isso na verdade não faz tanta diferença, porque normalmente uma River Table você é meio que obrigado a dar o acabamento, porque você precisa que a peça fique com aquele acabamento de carro mesmo, de polido, totalmente top. Mas na 8000 você acaba tendo menos trabalho pra dar acabamento, tá? Bom, a gente tem outro procedimento experimental aqui que foi a dureza. Essa aqui eu vou passar rápido, que não é tanto o foco de hoje. Se você quiser ver uma análise mais detalhada, onde a gente fez uma live sobre isso, eu vou deixar na descrição aqui também, onde a gente explicou tintim por tintim, quase duas horas de live, pra você entender a diferença de um pro outro, tá? Nós temos aqui todos os testes. Eu vou deixar esse teste, na verdade, eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser baixar ele também, tá? Pode baixar ele aí e você analisa ele com mais calma. Mas tem toda a análise aqui dos testes, né? As durezas que foram computadas, né? No final das contas, elas têm basicamente a mesma dureza, né? Elas têm mais ou menos a mesma resistência à temperatura. A 8.000, ela chega muito parecida também, tá? A 8.000, ela chegou num resultado aqui de 75 graus de resistência, né? O ponto TG dela, resistência térmica, é 4,230, 63,3, tá? Então, basicamente, é isso, tá, galera? Esse é um estudo que a gente fez aqui pra gente conseguir entender a diferença entre as duas, tá? Então, resumo da ópera, tá? Resumo do resumo do resumo da ópera. Vamos continuar trabalhando com a 4,230 pra você que tá acostumado com ela. Vai fazer aplicações de até 3 centímetros de espessura? Pode trabalhar com a 4,230. Vai fazer mais que isso? De 20% a 35% ali, maior do que 3 centímetros? Pode ir pra 8.000, tá? A 8.000 é uma resina incrível, tem proteção UV também. Ela vai te atender muito nesse sentido aí pra você trabalhar em altas espessuras. Sugiro que se você é o cara das River Tables aí, pense em trabalhar com ela. Dá uma chance pra trabalhar com a 8.000 pra você ter os seus comparativos aí com a 4,230. Ela é um plus, é uma resina pra maiores espessuras ainda. Espero que tenha ficado claro esse vídeo. Se não ficou, por favor, coloca aí nos comentários pra gente explicar. Repito, nós fizemos uma live com calma, né? O vídeo é que muitas vezes a gente tem que correr. Na live a gente passou ali realmente uma... Meu, tudo. Respondemos perguntas, nós fizemos ali todo o passo a passo. Explicamos cada ferramenta, como foi usada, como é o laboratório, dia a dia, processo de fabricação. Pega um dia que você estiver no carro, dirigindo, trabalhando aí, ouve a nossa live que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu vou deixar aqui na descrição. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho